Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho sobre o bairro que eu me mudei de São Paulo pra Campinas Eu quero que vocês vejam o porquê que eu me apaixonei por aqui É um lugar muito tranquilo, um lugar que tem muito verde e eu quero compartilhar isso com vocês Primeiramente, antes de eu me mudar pra cá, eu conversei com a corretora imobiliária e pedi pra ela o bairro mais tranquilo que tivesse aqui em Campinas O mais afastado possível, claro que tem comércios, tem avenidas que tem comércios, mas ele tá aproximadamente meia hora do centro Então é um bairro bem mais pacato e é exatamente o que a gente procurava Na verdade a nossa intenção é comprar um terreno e construir um sítio, uma chácara Um lugar onde a gente possa plantar, onde a gente possa cuidar dos animais, onde a gente possa ter galinha, onde a gente possa ter cavalos Enfim, esse é o nosso sonho Então a gente resolveu já vir pro interior e aqui no interior a gente já tem locais mais próximos A gente já conhece melhor, já se adapta mais também ao estilo de vida mais tranquilo Muita gente me pergunta, mas por que Campinas? Pela proximidade com São Paulo Como eu sempre tive negócio em São Paulo, eu tive hotelzinho pra cães durante 5 anos em São Paulo Eu tive a minha clínica por pouco tempo, então Campinas tá de fácil acesso pra eu poder estar indo pra São Paulo E continuar mantendo os meus clientes fiéis Mas na verdade a nossa intenção era ir pra mais longe, mas isso futuramente Ou então em alguma das cidades próximas aqui, que a gente tem uma área rural também muito grande Pra gente poder estar comprando o nosso terreno e fazendo a nossa chácara, o sítio, chácara barra de sítio Bom, chega de falar, bora lá conhecer então, vou mostrar um pouquinho pra vocês Aqui no bairro, qualquer uma das ruas que você olhe Tanto da esquina de um lado, quanto da esquina do outro, você vai ter mato É uma delícia E a gente faz caminhada todos os dias E esse é o campo que eu sempre posso Que a gente entra lá Caminha, tem o lago Dá pra fazer piquenique Tchau 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 E é isso, gente Esse é o nosso bairro, pra quem tem interesse em morar em Campinas É um bairro maravilhoso, que a gente identificou muito Luteamento residencial Campinas Verde, muito tranquilo e muito verde, literalmente Espero que tenham gostado Beijo e até o próximo vídeo